O Ministério Público francês declarou nesta quarta-feira que não está em condições de pedir a condenação da Airbus e da Air France julgadas por homicídio culposo depois da queda do voo Rio-Paris, no qual 228 pessoas morreram em 1º de junho de 2009. O promotor do caso declarou na conclusão que a culpabilidade das empresas parece impossível de provar Em vista do que presenciamos, questiono sobre a posição do promotor público. Entendo que o que estou dizendo é significativo e tem consequências potenciais, mas temos meios de comunicação entre todos os advogados das partes civis, que são as famílias das vítimas, e estamos todos não somente chocados, mas revoltados com o significado das acusações que acabamos de testemunhar, porque eles desconsideraram nove semanas de debates e a dor das vítimas. Depois de semanas de audiências, o julgamento pelo acidente entrou na reta final nesta quarta, com os últimos argumentos do Ministério Público. Em 1º de junho de 2009, o avião AF-447 caiu no Oceano Atlântico, quase quatro horas depois da decolagem no Rio de Janeiro. Os 216 passageiros e 12 tripulantes morreram na tragédia. De acordo com laudos periciais, o congelamento das sondas de velocidade Pitot causou alteração nas medições de velocidade do Airbus A330, o que desorientou os pilotos até perderem o controle do avião. Para o Tribunal de Apelação, que reverteu o arquivamento do caso, a Air France não implementou o treinamento adaptado nem forneceu informações necessárias para que os pilotos pudessem reagir a essa falha técnica. A Airbus é acusada de subestimar a gravidade das falhas das sondas de velocidade por não tomar as medidas necessárias para informar com urgência as tripulações ou treiná-las de acordo.